Olha só, nós estamos aqui em Cris Sanches, mais uma vez, para falar de micropigmentação labial. Tudo bem? Tudo bem. A gente já falou sobre micropigmentação labial, mas é a sua especialidade micropigmentação. Isso. Ou nos lábios, ou nos olhos, ou na sobrancelha. E hoje nós temos uma modelo, você vai falar sobre micropigmentação labial, mas ela tem uns pontos brancos na boca que eu lembro que quando eu fiz eu tinha. O que é isso? Sim, são granos, então pigmentando o lábio dá aquele efeito uniforme, de um tom boca saudável, sempre rosado ou avermelhado, mas o tom fica uniforme. Não fica com essa impressão de falhas, porque pontos brancos não definem o contorno do lábio. Então quando a gente pigmenta aquela parte, dá a impressão que aumenta o lábio, mas não aumenta. Porque se pinta muito fora do lábio, parece batom borrado. Então tem um limite. Sim, mas esses pontinhos brancos que você falou que são granos, na verdade não é todo mundo que tem, né? Não. Eu sei que eu tinha, isso é um defeito da pessoa, digamos assim. É, não é todo mundo. Algumas pessoas, mas as falhinhas no contorno do lábio, a maioria tem. Tá. E nós temos as imagens aí da modelo, eu queria que você falasse exatamente o que você fez. Porque você fez metade da boca para mostrar o antes e o depois. Sim, eu fiz uma leve revitalização. Então para quem tem medo de fazer, pode ficar tranquila, porque no dia do procedimento já sai bem natural. O lado direito dela eu deixei sem pigmento e o esquerdo eu pigmentei para mostrar o quanto é... Tem essa mudança. Isso. E dá a impressão realmente de lábio maior, porque o contorno está definido de forma suave. Tipo que tem cor, né? Aí você vê. E agora me diz uma coisa, isso tá pronto? Não, falta fazer outra metade. Ah não, mas tá pronta a parte, é isso que eu quis dizer. E isso a pessoa pode ter essa comparação já. Sim, tá pronto. O jeito que a gente está mostrando está pronto, isso só vai complementar. Isso, a revitalização está certinho. E foi super rápido isso, né? É rápido. O que vocês estão falando aqui, fazendo sobre pelos, crescimento... Isso, é uma novidade. Porque muitas pessoas usam, por exemplo, minoxidil, inclusive no couro cabeludo. E até mesmo na sobrancelha, para estimular o crescimento do pelo. Então, de forma superficial, as pessoas fazem circulando e tal, para estimular a circulação sanguínea. Mas hoje temos a Dermapen. É tipo o dermógrafo de fazer a micropigmentação. No próximo programa a gente pode mostrar, né? Fazer, para que as pessoas entendam melhor. Que utilizando esse equipamento, tem uma melhor absorção. É utilizado o Dermapen, que é bem parecido com o Dermógrafo, que é uma forma de absorver melhor o produto. Faz com que absorva melhor a pele. Absorve melhor o produto e aí estimula mais e o pelo vem. Exato. Só na sobrancelha, não pode ser no cabelo também, não? Muitas esteticistas... Porque tem mulheres que tem pouco cabelo. Não é o seu caso, que eu já olhei para você, mas tem gente que tem muito ralinho. E eu sou um. E ele parece que tem bagulho, mas é ralo. Sim, muitas esteticistas trabalham com esse procedimento no couro cabeludo. Mas daí é um outro equipamento. E agora tem esse que é próprio para fazer a... Na sobrancelha. A estimulação na sobrancelha. Isso. Então a gente podia mostrar isso na semana que vem, né? Vou mostrar. Muito bem. Você marca o seu horário, vem aqui. Tem a estimulação de pelos agora para crescer na sobrancelha. Tem a despigmentação e tem a pigmentação na sobrancelha ou olho e boca. É isso? Então você marca o horário, vem aqui, faz uma consulta com a Cris ou com uma das pessoas que trabalham com ela. E aí você diz exatamente o que você quer e sai daqui com o seu sonho realizado. É isso, Cris? Isso. Obrigado, sucesso. Eu que agradeço.